Tem alguns colegios, tem alguns colegios. Galeria! A pergunta não é bem moderada e absurda. Algumas cidades, às vezes, são tão pequenas que realmente não tem colégio, as pessoas têm que ir para outra localidade para poder estudar. A minha irmã, inclusive, quando começou a chegar próximo do vestibular, em vez de ela vir para Floripa, ela foi para Laguna e estudou no Estela Mares, que é um colégio particular de Laguna. Isso é muito comum, até hoje, os caras que acham que os colégios da região não têm qualidade suficiente, acabam procurando outras. Porém, a Copembe, que é o colégio onde eu estudei lá, foi o primeiro, quando a Copembe inaugurou, eu entrei no colégio. Agora, deve estar o quê, então? Eu estava na sétima série, mais tempo, mais de dez anos o colégio tem. E, recentemente, ano passado, se eu não me engano, teve gente nos primeiros lugares da UFSC vindo de lá, da Copembe. A Copembe, inclusive, no Estado, ficou entre os melhores colégios de desempenho. Mas tu vê como é uma coisa delicada, né, cara? Olha como é que se mede o desempenho do colégio. Se tu só medir pelo número de aprovados, tu está delirando. Porque um colégio que tem mil pessoas tem muito mais chance de aprovar pessoas do que um colégio com dez pessoas. Concorda comigo? Para tu ver a qualidade de um colégio, tem que ver quantos alunos fizeram o vestibular. Desses, quantos foram aprovados ou qual foi o desempenho, certo? Aí, nesse caso, o colégio pequeno tem grande vantagem. Porque uma turma de dez pessoas é muito mais fácil tu manter a qualidade em cima de cada aluno do que uma turma de cem pessoas. Concorda comigo? Então é delicado. É por isso que a gente tem visto, ultimamente, colégios pequenos nos primeiros lugares da UFSC. Não é garantia de que lá seja o melhor colégio. Porque, às vezes, a maneira de trabalhar permite que isso aconteça, né? Certo? Bom, galera, o negócio é o seguinte. O exemplo que eu fiz aqui para vocês é levemente alterado em relação à prova. A prova, se tu for pensar um pouco mais fácil. De qualquer maneira, eu não fiz igual, para que tu tenha que pensar o mínimo na prova, né? Calcule o tempo para derreter um quilo de gelo a zero grau usando um forno com potência de dois mil watts. Dados, L de fusão do gelo, oitenta calorias por grama. Uma caloria, aproximadamente, quatro joules. Pode falar que eu faço. Beleza? Que macete é isso? É isso, né? Hã? Só que me faltava o gelo a zero. Vai esquentar o gelo? Não, né? Vai derreter. Ai, ai, ai. Qual foi a variação de temperatura, caramba? De zero para zero? Hã? A massa de gelo? Quilo? Zero. Um quilo tem mil gramas. Não lembrar disso até o final do ano, meu querido. Não tem jeito. O cara aqui, imagina, o cara não sabe que um quilo é mil gramas. Né? É uma coisa que não dá para admitir até o final do ano, né? Não nem acreditava que a gente lembrassem disso. O que tem que transformar para grama? O que tem que transformar para grama? O que tem que transformar para grama? O resto daquilo ali, ó. Oitenta calorias por grama? Não é isso? Não posso colocar uma grandeza em calorias por grama e outra em quilogramas, né? Por isso. O oitenta vai no lugar do L. Então, eu sei que eu preciso de oitenta mil calorias para poder derreter esse gelo. Só que Watt, galera, alguém lembra o que é Watt? Joule por segundo. Então, eu não posso relacionar a caloria do quimoleza diretamente com os Watt. Então, eu vou ter que passar para Joule. Vou ter que passar para Joule fazendo o quê? Vezes quatro. Então, a energia em Joule, quatro vezes oito, trinta e dois. Um, dois, três, quatro zerinhos. Trezentos e vinte mil Joules. Sim, ano passado a gente já fez com os piores que essa. Pode ter certeza. Bom. Potência. Alguém lembra o que significa potência? Potência é energia sobre tempo. É isso que é potência. Claro. Se uma caloria é igual a quatro Joules, para transformar um em quatro, eu faço vezes quatro. Ah, tá. Eu tinha vezes quatro. Tá bom. A sua de caloria é para Joule. Eu sei a energia necessária. Sei a potência. Dá para calcular o tempo? Dá. Então, vamos ver. Dois mil. Dois mil está denunciado. A potência. Energia que eu preciso. É, ó. E nem sempre, galera, vai estar Q ali, ó. Para te lembrar que é quantidade de calor. Afinal, uma quantidade de calor é uma energia. Não é isso? E aí, tu vai calcular o tempo. Tá dividido? Passa. Tá multiplicando? Passa. O tempo é igual a trezentos e vinte sobre dois mil. Eliminam os zerinhos. Cento e cinquenta mais dez, cento e sessenta segundos. Se eu quiser em minutos, tem que dividir por sessenta. Se eu quiser em horas, tem que dividir por sessenta e por sessenta de novo. Beleza? Esse é o tipo de raciocínio que tu vai enfrentar em uma das questões da prova. Não dá para não garantir isso aí, dar uma revisadinha. Mas, ó, se tu olhar e pensar, é baba, e não fizer nada na prova, é creu. Tá beleza? Não tem jeito. Tem que ter humildade. Ah, é ridículo. Mas eu vou treinar porque senão vai dar merda. Não tem jeito. Beleza? Então, a maior preocupação era isso, que de repente a gente fazia um tempinho que não via. Que potência e energia sobreté. Por mais, tá tranquilaço. E agora sim, vamos inaugurar o volume três, voltando à famosa dilatação térmica. Uma parte bem legal. Dilatação térmica. E agora sim, vamos lá.